Olá galera, aqui é a Irone do canal Viver e Aprender. Hoje eu vou vir com uma dica do meu eletrodoméstico favorito. É uma dica de dona de casa, a gente que trabalha todos os dias em casa, sabe da correria que é, filhos, casa, e ter algum produto, um eletrodoméstico que facilite a nossa vida, é uma mão na roda, ajuda muito. E por isso que eu quero trazer essa dica pra vocês, do meu eletrodoméstico, que eu gosto muito, me ajuda muito e é muito eficiente. Que é o meu queridinho ferro de passar. Gente, sério, é o Arno UltraGliss 64. Ele é muito bom, eu vou dar umas especificações técnicas pra vocês, né? Esse ferro, ele tem a base durilho, ele tem várias saídas de vapor, que podem ver aqui, né? Isso facilita muito na hora do passar, que ele desliza muito mais facilmente. Sem contar também que ele tem o botão vapor extra. Esse botão aqui, vapor extra, na hora que você aciona esse botão, sai um vapor extra e é um vapor muito potente mesmo. Ele ajuda, ele facilita, porque ele faz suavizar as fibras do tecido. Então, garante um deslizar ainda melhor na hora do seu passar. Ele realmente é bem leve, gente. Se você deixar ele ligado na vertical, em cima da mesa, por 8 minutos, ele vai desligar. Se você deixar ele na horizontal, durante 30 segundos parado, né? Nos dois casos, ele também vai desligar. Isso é muito interessante, eu acho muito interessante também, porque às vezes você tá ali passando roupa, o filho chama, tem que ir lá no almoço, mexer alguma coisa, e às vezes você acaba esquecendo ali na hora. Ele desliga, ajuda, facilita, dá segurança, e também economiza energia, né gente? Ele também tem o sistema anti-drip, que evita que pingos caiam sobre a peça na hora que você tá passando. E isso é muito interessante também, gente, porque a gente que passa roupa sabe que os ferros a vapor tem muito essa questão de cair pingos sobre a peça, e daí você tem que passar, passar até secar, ou às vezes até pode manchar a peça. Então é uma particularidade desse ferro, que eu acho muito interessante também. Ele também tem o sistema EasyCord, que é essa base aqui, ó, que evita que o fio, ele atrapalhe ali na hora de passar, porque ele sempre tá jogando o fio pra trás. Isso também é muito bom, ajuda muito, facilita muito. Agora, o que faz realmente ele ser, meu queridinho, é essa base dele, é o revestimento da base dele. Ele tem o revestimento cerâmico vitrificado, gente, sério. Ele não gruda. Eu tenho ele há quatro anos já. Nossa, eu passo roupa, ele não gruda. A não ser que eu vou passar por cima de uma estampa, né, emborrachada, no caso, aí ele acaba grudando, né. Mas assim, eu tinha outros ferros de passar antes desse, dois outros ferros que eram antiaderentes e tal. Nossa, na sexta, sétima passada, começava a grudar e nem era em peças com estampa, era nas camisas sociais e tal. Começava a grudar, era um estresse. E esse ferro, nossa, eu vi muita, mas muita diferença mesmo nessa questão dele não grudar. Então, eu vou passar pra vocês como você vai encher o reservatório, ele tem o reservatório de água, né, como você enche ele pra passar. E também vou mostrar na prática a questão do vapor extra, do deslizar e tal. Tá bom, gente? Então, gente, eu vou mostrar aqui bem de pertinho pra vocês, né, o botão do vapor extra e aqui nós temos o botão do spray. O spray serve, na verdade, pra... quando você tá passando roupa, às vezes, dá uma dobra e você borrifa a água, facilita na hora que você passa novamente a sair a dobra. A saída da água é aqui nesse orifício, tá, gente? Então é isso, gente, ó. Vamos colocar no sem vapor aqui, no botão sem vapor. Vamos abrir aqui para encher de água o nosso reservatório, aquele que é uma marcação, no contrapasse dessa marcação. você vai segurar ele um pouco inclinado e vai jogar água, gente, com calma também, né? Ó, ele vai enchendo. Vai encher de água, perna, marcação. Bom, gente, não sei se vai dar pra ver, ó. Aqui tem a marcação, tá vendo? Chegou até na marcação a água. Então você vai fechar. Então, gente, enchi o reservatório. Já coloquei no modo spray aqui. Vou ligar no clube. e colocar na temperatura. Vou colocar no algodão. Lembrando que, quando eu ligo o ferro, ele vai pegar a luz piloto. Eu vou deixar ele parado até que a luz desligue, pois isso significa que ele chegou na temperatura que eu selecionei. Ó. Já desligou. Ele faz um barulhinho. Desligou a luz piloto aqui, ó. Não tem mais luz ligada. Agora ele tá na temperatura desejada. Então, vamos passar a roupa. Primeira coisa, o vapor extra, gente. Pra vocês terem uma noção, viu? Como funciona? Esse é o vapor extra. Então, quando você tá passando a roupa, você aciona esse botão. Ele vai ativar um vapor extra. Um vapor extra. E isso ajuda, facilita e faz com que o ferro deslize ainda mais facilmente. Aí nós temos o botão spray, como eu havia falado, né? Você aciona o botão spray. Ele borrifa a água ali onde você deseja. E aí você passa. Vamos acionar o botão. Vapor extra. Ele realmente não deixa cair gotas no seu tecido. Então, essa era a questão mais que eu queria mostrar pra vocês. dessa particularidade do vapor extra. Como funciona, né? Ele realmente sai bastante vapor. Que é muito interessante. Quando você acabou de passar a roupa, você vai desligar o seu ferro, né? Desliga o seu ferro. Coloca novamente no não spray. Desliga no plug. E você vai jogar, vai abrir esse reservatório e jogar toda a água fora. Nunca deixe a água dentro do seu ferro de passar. Porque vai danificando com o passar do tempo. Ele também tem o sistema de limpeza dessa parte onde fica o reservatório da água. Também vou mostrar pra vocês. É super fácil e ajuda muito também por causa dos resíduos que vão acumulando com o passar do tempo, das passadas. Faz com que saiam essas impurezas. Essa limpeza que eu vou mostrar pra vocês também, tá gente? Então é isso. Depois que você desligou, jogou toda a água fora, você pega um pano luído, passa um pano luído. Não faço isso todo dia, pra ser bem sincera. Toda vez que eu passo, faço pouquíssimas vezes. E da mesma forma, ele é extremamente eficiente, não gruda. Essa particularidade, pra mim, realmente faz a diferença, tá gente? Então gente, agora nós vamos para a autolimpeza do nosso ferro a vapor. Você vai fazer o mesmo procedimento de encher o reservatório, né? O meu já tá cheio. Você vai colocar sem vapor. Vai encher o reservatório até aqui na posição, no máximo aqui. Depois você vai colocar de volta no vapor. E daí você vai ligar na tomada o seu ferro. Ligado na tomada, você vai colocar aqui na posição da temperatura no máximo. Vai ligar a luz piloto ali, gente. Não sei se dá pra ver. Você vai colocar o seu ferro na vertical e vai esperar até desligar a luz piloto, que é na temperatura máxima dele. Então gente, essa limpeza é importante fazer por quê? Porque com o passar do tempo, vai acumulando resíduos nos componentes internos do seu ferro. Então, fazer essa limpeza vai ajudar muito a remover esses resíduos. E também é muito importante pro bom funcionamento do seu ferro a vapor, tá gente? Por isso é muito indicado pelo fabricante fazer essa limpeza. Então, quando desligar a nossa luz piloto, nós vamos dar continuidade, ó. Já pra escutar? Desligou a luz piloto, tira da tomada. Importante. Tira da tomada, pra não acontecer nenhum acidente, né gente? Nós estamos falando de água. Aí você vai abrir o reservatório. Aqui dentro do reservatório tem uma agulha, ó. Você vai girar ela no sentido anti-horário, ó. Ela simplesmente já salta pra fora. Você tira. E daí você vai começar a chacoalhar lentamente, ó. Até sair toda a água de dentro do reservatório. E junto com essa água vai saindo a sujeirinha, gente. O meu quase nem tem mais sujeira porque eu sempre tô fazendo a limpeza também, né? Na verdade eu não faço tanto a limpeza, mas eu fiz esses dias a limpeza, né? E hoje eu tô fazendo pra mostrar pra vocês. Eu faço de três em três meses. Eles recomendam de um mês, mas eu nunca tive problema, nunca vi mudança, né? Sempre passo, é... Funciona muito bem. E quando eu faço a limpeza também não sai muita sujeira. Isso quer dizer que no tempo que eu tô fazendo tá... tá bom. Bom, gente. Quase. Saiu toda a água já. Ó, mais um pouquinho. Depois que saiu toda a água, a gente desliga o ferro, né? Já tirei da tomada, como eu falei, muito importante. Depois você deixa ele... Tem que colocar a agulha, né, gente? Vamos colocar a agulha de volta, ó. Ela também engate ali, ó. Estilo macho fêmea, né? Você encaixa ela pra dentro, empurra pra dentro e gira de volta. Agora no sentido horário. Então você vai fechar aqui a entrada da água e vai deixar o seu ferro esfriar, né? E depois faz uma limpeza aqui na base dele. Tá certo, gente? Então é isso, gente. Se gostou do vídeo de hoje, dá um like. Compartilha com os seus amigos, com as suas amigas, essa dica do meu eletrodoméstico. E se inscreve no canal também e ativa o sininho, que você receberá todas as notificações dos vídeos que eu vou lançando à frente. Tá, gente? Então eu quero agradecer a vocês, a companhia, e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.